E para a Box nessa volta? Certo, venha para os Box no fim dessa volta. Local médio. Estou com dano na soalha, hein? Não sai de bote, se não me dá. Vou economizar um pouquinho. Depois a gente vai ver o incidente. Se tivesse configurado o modo de transmissão de TV aqui interferindo no jogo, nós estaríamos vendo com a narração do Croft. Vamos embora. Aproveitar um pitch. Atenção, estamos controlando. Agora é o pitch. É hora de apertar na hora certa. Tarde. Ah, não! Essa parada foi mais demorada do que nós gostaríamos. Merda. Droga. Errei o timing do pitch. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Lembrando que esses danos são novos, tá? Sai de bote, bate do assoalho. E isso prejudica o balanço do carro, ó. Com o tempo, que algumas coisas, inclusive, que não dá para melhorar, tá? O dano é praticamente o terminal. Terminal não, né? Terminal você não consegue nem andar. Ouviram, né? Ouviram, né?